Olha, nós vamos agora mostrar a mensagem do Armazém Paraíba desta sexta-feira. Bota aqui. Dia de reflexão, orações e de um profundo agradecimento, porque nos lembra que somos importantes para Deus. Mensagem do Armazém Paraíba. Tem programação religiosa também? Na cidade de Campina Grande. Marcão vai explicar para a gente sobre as celebrações que vão acontecer na cidade de Campina Grande. Nesse final de semana. Vem, Marcão. No período em que estamos, a Semana Santa, a nossa equipe de reportagem veio até a Catedral de Campina Grande, que fica localizada às margens da Avenida Floriano Peixoto, onde vamos conversar com o Bispo Dom dos Sem Fontes Matos, que vai falar a respeito da programação nesse período. Nossa programação, ela já vem há 40 dias, porque toda a quaresma é uma preparação para esse tríduo pascal. Na sexta-feira, se Deus quiser, nós estaremos celebrando a paixão do Senhor, porque na sexta-feira santa, nós celebramos a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, neste dia, é o único dia do ano que nós não temos a celebração da Eucaristia, mas a celebração da morte, da paixão. E após esta celebração, permanecemos no silêncio até o sábado à noite, o sábado da Aleluia. Aí, naquele sábado, para o domingo da ressurreição, nós celebramos a vitória de Cristo, de modo que há todo um desenrolar, né, que tem um sentido profundo para nós cristãos católicos. O Senhor pode fazer o convite para que as pessoas possam participar deste momento tão importante? Eu posso sim, e faço com muito gosto. Eu quero dizer a todos os meus irmãos, seja aqui da nossa diocese de Campina Grande e outras dioceses, aos cristãos católicos, aos homens e às mulheres de boa vontade, que a Semana Santa não é uma semana de lazer, não é uma semana de praia, de festa, mas é uma semana de reflexão, de aprofundamento da nossa fé. É uma semana que devemos beber da fonte de tudo aquilo que nós celebramos. Então, faça isso. E certamente, no sábado para o domingo, onde todos nós nos alegramos com a vitória de Cristo, Cristo glorioso, Cristo ressuscitado, nossa vida também, certamente, estará bem melhor diante de Deus e de todas as pessoas que estão ao nosso lado. Então, aproveitem esta Semana Santa, não deixem a graça de Deus passar sem você perceber. Não é?